Oi gente, eu sou a Gley, vamos reagir a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui produtiva, já estou, no mesmo dia já estou gravando aqui mais um react pra vocês. Então bora lá gente, vou reagir aqui ao vídeo do canal Unusual Vídeos, né? Que é Unusual Memes Compilation, então bora lá! Eita, eita! Querida, olha lá! Tá pegando fogo, cara! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo! Meu Deus! Hã? Ué? Ué? Gente! Ai! Ai, cara! Ai, cara! Ué? Que isso, cara, não é possível? Ué, Aquaman, Aquag... Aquagrow! Ué? Ela tá surfando no peixe, cara! Ah, isso é mentira, não é possível! Mentira! Ai, que inteligência! Nossa! Ai, que inteligência! Ué? Olha só A cabina nossa, imagina como vai ficar O cachorro comeu! Não tem nem pra ver o que bicho é Ah, meu Deus! Ai, cara Sabia, cara Meu Deus do céu O que? Eu sinto que o fumo está saindo dele, mano Não é tão ruim, não é tão ruim, faça isso, mano Faça isso, mano Eu estou estilando, mano Eita Olha, bateu, hein Bateu Olha a tia, cara Caraca, aqui ó Quem vê? Vou lá jogar, cara Que jogo é essa? Ela está jogando Que jogo é esse? Ai 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 Ai, meu Deus Se fosse só aquele negocinho caindo, tudo bem Acontece, vai Olha só, cara Meu Deus do céu Ai Vai Barbie Olha lá Barbie Ó A vida é louca, hein? Só no grau A Barbie do grau Você pode fazer Qual é? É Que jogo é essa? Peixe? Peixe? O dedo do carro? Que isso, gente? Essa aqui deu seu Ai gente, eu não entendi o que que ele fez aqui eu tenho um fonte, eu passei lá, eu tenho um fico eu estou tentando isso o tempo todo, não o meu alvo, ok? ai gente, pelo amor de deus, ai ta na pedra, eu vou molhar a batata, batata essa aqui não é? gente, que custa botar aqui a batatinha e fazer assim? ai meu deus do céu ai que inteligente ai que que isso cara, que isso? obrigado muito mano, o que é isso? é isso, gente? é isso, gente? ai tá quente, ó, vai porra, ó nem tava, né? o que é isso, gente? olá oi 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 vai oi vai, vai oi 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 quebrou o bagulho o alicate meu Deus já é vai passar um carro de ver se é que ela conseguiu pegar a pura Ai, gente Nossa, gente Sério? Sou no tênis Você tem isso aqui? Eu tô amarrado Meu Deus do céu Depois comeram isso aí Comeram, né? Só pode Comeram isso aí depois ainda Ai, que nojo, gente Que isso, gente O que é isso? Ué? Ah, papai Noel Ai, que susto Caraca, cara Ai, meu Deus do céu Aqui, ó Que bonitinho Só pode Aqui a boquinha dele Eita, cara E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Cara, eu levei susto, cara Meu Deus do céu Esse 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 É muito bom Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve no canal Assista meus outros vídeos também E até o próximo vídeo Beijos Transcrição e Legendas Pedro Negri